Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como deletar uma postagem do seu site WordPress. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o painel do WordPress. Então já estou aqui o meu painel aberto. Em seguida, nós iremos do lado da esquerda, no menu lateral, e vamos até acima na opção de posts. Vamos clicar. Com isso será aberto a página de posts do WordPress e que vai estar listado todas as postagens que você já tem criado no seu site. E para deletar uma postagem é bem simples. Basta ir na postagem que você deseja deletar. Vou utilizar aqui a postagem de exemplo. Você vai colocar o mouse em cima do nome da postagem. Vai aparecer um menu embaixo e vai ter um botão chamado lixeira. E basta clicar nesse botão. Com isso, a postagem vai ser removida e vai ser redirecionada para lixeira. Então ela não vai estar mais acessando. Não funciona mais essa postagem. Ela foi deletada. Entretanto, tem a opção de lixo. E aqui vai ficar todas as postagens deletadas. E você tem a opção aqui de ou restaurar a postagem ou excluir permanentemente. Então você deletou ela do seu site. Ela não existe mais. Mas ela está no lixo. E se você quiser, você pode restaurar. Porém, se você desejar excluir de verdade, basta clicar no botão excluir permanentemente. E com isso, agora a postagem já é excluída permanentemente. Ela é deletada do seu WordPress. E você não tem mais como recuperar essa postagem deletada. Tem que criar do zero se você quiser novamente. E com isso, agora você conseguiu deletar, conseguiu excluir uma postagem do seu site aqui no WordPress. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço aqui, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.